O Prémio Regiocetar representa o reconhecimento de toda uma comunidade do espaço da região centro que assenta, sobretudo, em três fatores. O primeiro, a existência de uma estratégia conjunta na região, que envolve desde logo a Comissão de Condenação da região centro, o Instituto Pedro Nuno e outros fatores, que permite juntar financiamento da Agência Espacial Europeia com financiamento da União Europeia e, assim, consolidar uma ideia de tornar a região uma referência na economia do espaço. Desde logo a seguir, há também um reconhecimento do talento, do enorme talento que existe nesta nossa região, a começar, evidentemente, pelas empresas que nós apoiámos e que permitem, digamos, estes números que permitiram o Prémio, mas também de todas as equipas envolvidas na condição do projeto, os meus colegas do Instituto Pedro Nunes, mas também as equipas da Comissão de Coordenação, que estiveram na base deste projeto. E, por último, o essencial de tudo, no final, obviamente, é o impacto. É o impacto que este projeto teve e está a ter. E esse impacto mede-se em números, desde logo pelo volume de faturação que estas empresas têm atingido, nós apoiámos no país todo, 30 empresas cujo volume de faturação está quase a chegar aos 10 milhões de euros, que permitiram gerar 100 postos de trabalho qualificados e, sobretudo, que permitiram, digamos, que surgissem um conjunto de novos projetos inovadores na região, do qual vamos ainda ouvir falar muito nos próximos tempos. O projeto Exabico Portugal foi considerado um exemplo de inovação porque a área em que trabalha, de facto, é uma área estadar no que toca a tecnologias. As tecnologias do espaço, nós consideramos, para as empresas, podem ser uma espécie de um superpoder que lhes permite ter produtos bastante mais competitivos. E é importante salientar que, quando nós falamos de tecnologias no espaço, não falamos só de tecnologias que foram usadas em missões. Falamos também de dados de observação da Terra e do chamado GNSS, ou vulgo GPS, portanto, a navegação por satélite. Isso permite que empresas, de todos nós conhecidas, por exemplo, como a Uber, tenham surgido e tenham, digamos, se tornado empresas globais porque só são empresas globais, por causa das tecnologias do espaço. E na região centro, o que nós temos são inúmeros exemplos, desde a saúde, desde a questão do combate às alterações climáticas, desde a prevenção de fogos florestais, desde questões relacionadas com logística, de empresas que usaram dados de observação da Terra, sistemas de navegação por satélite e outras tecnologias do espaço e permitiram, de facto, tornar-se empresas que estão a dar cartas em mercados mundiais. A outra razão pela qual o nosso projeto foi considerado inovador é porque está a conseguir uma transferência, digamos, de conhecimento da academia para o mercado e para a sociedade. Muitos destes projetos, não todos, mas muitos destes projetos são os chamados spin-offs universitários, surgem com base em resultados de investigação. E isso é muito importante, de facto, para criar conhecimento e impacto na região. E, por último, eu diria que temos um produto que, de certa maneira, é o único no atual ecossistema de inovação nacional. Nós conseguimos ter 50 mil euros de financiamento, além de apoio tecnológico e apoio de negócio, numa fase essencial da vida das empresas. É quando estão a começar. Portanto, esses 50 mil euros, por vezes, são tudo o dinheiro do mundo, porque é aquele dinheiro que as empresas são capazes de conseguir angariar nessa altura. Depois, mais tarde, já com clientes, já com um protótipo, já, digamos, com algumas provas dadas no mercado, obviamente fazem o seu crescimento, atraindo investidores e atraindo mais clientes, e é isso que deve acontecer. Mas esta, muitas vezes, é a primeiro passo num caminho que as empresas têm que dar. E isso também foi considerado decisivo na atribuição do prêmio. Mas há, de certa maneira, uma pergunta que se pode fazer, que é como é que estas empresas ajudam a sociedade no seu todo. É importante salientar que nós escolhemos as empresas, desde logo, porque usam tecnologia do espaço, porque têm um modelo de negócio promissor, mas também porque trazem um benefício societal. E nós temos empresas em várias e acimas áreas. Temos empresas que ajudam a combater fogos florestais, temos empresas que ajudam a melhorar o ambiente, temos empresas que ajudam a prevenir a nossa saúde, e inúmeros exemplos de produtos que, quer particulares, quer outras empresas, podem usar no seu dia-a-dia. Por exemplo, a Feinster, uma empresa que está no mercado, digamos, dos animais domésticos, chamemos-lhe assim, que usa uma coleira com um pequeno hardware que comunica por satélite e que permite, por exemplo, perceber se o nosso animal de estimação se perdeu e evitar que isso aconteça. Portanto, um exemplo concreto de algo que pode melhorar o nosso dia-a-dia. Ou a TEIA, uma empresa que está na área de dados de observação da terra e que, através dessa tecnologia, consegue monitorizar alterações, por exemplo, em construções ou noutras circunstâncias. É esta tecnologia que, e todos nós estamos lembrados da tragédia que aconteceu em Borba, na Pedreira, não é? São estas tecnologias que, eventualmente, podem evitar que essas tragédias aconteçam ao conseguirem detectar alterações nas construções e no edificado que depois permite atuar em tempo útil. Mas também temos exemplos na saúde. O caso da Kinéticos, onde uma simples aplicação de telemóvel ao acompanhar doentes como Parkinson permite recolher informação que depois os seus médicos, ao analisarem, conseguem perceber a evolução da doença e, digamos, o ajustar da medicação dada ao paciente. E, por último, dava talvez o exemplo, enfim, muito importante aqui para a região da questão dos fogos florestais. Temos o caso da Bold Robotics, que é uma empresa que, usando dados de observação da terra e navegação por satélite, está a desenvolver um sistema que permite detectar onde há mais vegetação suscetível, digamos, de arder e provocar incêndios e também construir um sistema, neste caso, através de veículos autónomos, que vai conseguir autonomamente cortar essa vegetação. É um produto que ainda não está no mercado, mas queremos crer que brevemente estará e são exemplos deste género que nós queremos apoiar, que não só simultaneamente sejam negócios sustentáveis, mas também permitam melhorar a vida de todos nós. E acho isso que foi o que conseguimos fazer até agora.